A Lua Apaixonada É o Sassi Pererê Os Quindolala Os Quindolelê Olha só quem é lá É o Sassi Pererê Nesta avenida colorida A Portela faz seu carnaval Lendas e mistérios da Amazônia Cantamos neste samba original Dizem que os Sassi amaram Que não puder se casar A Lua Apaixonada chorou tanto E do seu pranto nasceu o rio-mar A Lua Apaixonada chorou tanto E do seu pranto nasceu o rio-mar E dizem mais Era a Estação das Flores Havia uma festa de amores Era a Estação das Amazônia Mulheres, Mulheres, Guerreiras Aquele ambiente de alegria A Lua Apaixonada chorou tanto E do seu pranto nasceu o rio-mar A Lua Apaixonada E do seu pranto nasceu o rio-mar E dizem mais Estação das Amazônia E do seu pranto nasceu o rio-mar E do seu pranto nasceu o rio-mar Estação das Amazônia E do seu pranto nasceu o rio-mar E do seu pranto nasceu o rio-mar E do seu pranto nasceu o rio-mar Se inscreva no canal.